Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês algumas dicas do que fazer depois que você oferecer daquela vaga de emprego dos sonhos aqui do Canadá. Olha, tem muita coisa que eu não sabia e que me prejudicou na hora da negociação do meu salário, por exemplo, mas espera, fica por aí que eu já já te conto. Gente, antes de tudo, para, para tudo e já se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo. Eu, quando eu consegui o meu primeiro emprego, o grande emprego, né, depois que eu formei no mestrado, eu achava que sabia o que estava fazendo, mas eu percebi que tem muita gente na mesma situação que eu que não sabe como funciona, por exemplo, a negociação de salário aqui no Canadá, porque no Brasil eu nunca tive que negociar salário, salário era aquele e pronto. Aqui as coisas funcionam um pouquinho diferente, é questão da aposentadoria, que é um tanto de formulário e papelada que eles te pedem para preencher quando você consegue o emprego, eu não sabia, então eu estou vindo aqui hoje dividir com vocês um pouco da minha experiência. E eu espero que ajude outras pessoas também. Eu fiz aqui uma colinha, então vamos começar falando da negociação do salário. O que acontece? Geralmente aqui no Canadá, quando eles postam uma vaga, eles colocam lá de tanto a tanto, e geralmente é, na verdade a maioria das vezes é por ano, mas tem alguns lugares que colocam por hora. Aí como que funciona? Existem duas situações diferentes. Tem lugares como o college, onde eu consegui o emprego, o primeiro emprego, depois do mestrado, que existe como se fosse um nível. Então é assim, o nível A até, acho que é a letra J, não lembro direito. Então eles colocam lá qual que é o nível que você vai receber, só que esse nível é dividido em anos. Então, por exemplo, a pessoa fica acho que 4 anos em cada nível. Então quando ela entra, ela começa ganhando, vamos supor, 30 dólares a hora, depois de 6 meses já aumenta, e depois a cada ano aumenta até ela mudar de nível. Isso aí é no caso específico desse college, mas estava lá na oferta de emprego, na vaga de emprego, foi postada e você consegue acessar online. Eu não sabia, e eu achava que era baseado na sua experiência ou no seu currículo. Mas enfim, essa foi a primeira coisa que eu não sabia da vaga, com relação a essa questão de valor. Já existe outra situação, que no emprego que eu estou hoje, foi assim que aconteceu, que eles colocaram salário por ano, de tanto a tanto. Quando a gente foi conversar, depois que eles queriam me oferecer a vaga, eu na verdade falei quanto que eu queria por ano, e o meu chefe falou assim, que ainda não era o meu chefe, ele falou assim, olha, a gente está dando disso a isso, mas há espaço para negociação. Então quer dizer que se você quisesse pedir mais, teria como. Nesse caso, gente, você também não tem que assim, tem que existir uma razão por que você acha que você deve ganhar mais que aquilo. No meu caso, no meu antigo emprego, eu me baseei muito no salário que eu ganhava no meu antigo emprego, no fato de eu ter mestrado. Então a sua experiência, o seu currículo, o seu estudo, então tudo isso conta na hora de fazer essa negociação. Você vai falar assim, ai, Bárbaro, mas e se você não tiver ideia? Como que você teve ideia do salário? Então, tem alguns sites, como por exemplo, o LinkedIn às vezes ele coloca lá uma média de salário, para quando você coloca uma profissão. ou você pode, por exemplo, tem um site que chama Indeed, que é um site de também busca de emprego, e ele coloca também muitas vezes qual que é o salário médio daquela profissão. Então na hora que você estiver já procurando vagas na sua profissão, um conselho que eu dou é dar uma olhada para você ter uma noção. Outra coisa, gente, não é porque está escrito lá que sua profissão ganha 50 mil por ano, que você vai dividir esses 50 mil por 12, e esse vai ser seu salário. Esse é um erro, não sei se todo mundo comete, mas eu cometi esse erro. Claro que eu sabia que tinha descontos, mas não sabia que os descontos eram tão altos. Os descontos aqui no Canadá, as taxas são muito altas. Na verdade, talvez é porque no Brasil eu nunca ganhei tanto, então eu não imaginava que descontava tanto. No meu primeiro emprego, para vocês terem uma noção, era descontado um terço, um terço do meu salário era de coisa de taxa. Então faz muita diferença. Então na hora que você estiver fazendo aquela conta ali, de quanto você vai ganhar, já pensa ali naqueles descontos. Quais são esses descontos? Então eu vou dar aqui um exemplo, claro que varia de acordo com a província, mas uma das coisas, claro, que vai descontar no seu salário é a pensão, que na verdade seria como se fosse o INSS. Então tem o INSS ali que vai descontar e outras taxas, taxas do governo, taxas federais. No final, dependendo de quando você ganha, no meu caso, por exemplo, chega a descontar cerca de 25% do meu salário. Então é um valor que sim faz diferença, então na hora de você fazer a negociação, pense nisso. Aí uma coisa muito importante que eu vou falar, quando você começa em um emprego, eles vão te pedir para preencher os formulários de taxas. Na verdade, esse formulário todo mundo tem que preencher, um é como se fosse municipal e o outro é federal. E se você tiver dois empregos, como aconteceu comigo ano passado, você tem que avisar nesse formulário, em um dos seus empregos, que você tem outro emprego. Por quê? Porque tem uns benefícios que, tipo assim, tem uns descontos, por exemplo, o governo não vai saber, o seu empregador, na verdade, ele não vai saber que você tem outro emprego, então ele vai descontar de você, como se você recebesse só aquele valor por ano. Então se você não faz isso, o que acontece? No fim, quando você vai declarar o seu imposto de renda, e eles veem, não, peraí, eu achava que você ganhava só isso, o governo vê, mas você ganhou isso, mais isso, então tinha que ter descontado mais. Aí o que acontece? Esse ano eu tive que pagar 870 dólares de taxa para o governo, o imposto de renda, ó, uma facada. Então, quando você receber esses formulários de taxa, pede alguém do RH, se vocês não estiverem entendendo, que eles ajudam sim, e tem uma caixinha lá que fala, selecione aqui se você tem dois empregos, então você vai no seu, um dos seus empregos e seleciona essa caixinha. No meu caso, quando eu tenho outro emprego que é meio horário, eu selecionei nessa caixinha, que eu tinha outro emprego, para se Deus quiser, ano que vem eu não tenho que pagar nada, nada, nada de taxa. Outra coisa que é muito importante você saber, é que aqui todo mundo fala assim, ah, o salário é tanto, mas tem os benefícios. O que são esses benefícios? Eu não entendia, e hoje eu sei quanto é importante quando você tem benefícios no salário. Porque se ele fala assim, salário é tanto, mas tem benefícios. Porque a maioria desses empregos, por exemplo, que eles falam de emprego de entrada, que é em loja, restaurante, eles não têm benefícios. Principalmente se você é meio horário. Alguns, se você é horário integral, têm benefícios sim. Na verdade, eu acho que se você é horário integral, você tem sim que receber o benefício. Isso, é. Mas se você é meio horário, que a maioria aqui contrata com meio horário, aí você não tem direito a esses benefícios. O que são esses benefícios? Aqui no Canadá, a gente tem direito ao sistema de saúde, então não pago para fazer exames, consulta, mas tem alguns exames que não cobre, e tem algumas outras coisas que não cobre. A maioria cobre, mas tem algumas coisas específicas que não cobre. Quando a empresa fala de benefício, ela quer dizer tanto de saúde quanto dental. Dental? Acho que é benefício dental. Nossa, eu estou esquecendo as palavras. Por quê? Aqui a gente não tem direito a dentista. Então, se a sua empresa te oferece os benefícios, quer dizer que você vai ter outro serviço, por exemplo, massagem, terapia, fisioterapia. Vai ser coberto pela sua empresa ou uma grande porcentagem ou 100%. Dentista, a mesma coisa. Alguns planos cobrem 100%, alguns planos cobrem 80%. Então, vai depender do seu plano. Então, tem aí empregos que oferecem benefícios muito, muito bons e outros benefícios ok. Então, é uma coisa também para você procurar saber dos benefícios que eles chamam de Benefits Package, que é como se fosse um pacote de benefício que aquela empresa está te oferecendo. porque não é só o salário. Se ele está te oferecendo os benefícios, é uma coisa que você tem sim que levar em consideração na hora de aceitar ou rejeitar uma vaga. Você paga por esses benefícios? Claro que paga. Desconto também no seu salário. Então, tem mais aquele desconto, né? O desconto do dentário que você pode... Dentário? Nossa, eu estou doida. Que você pode escolher se vai ser, por exemplo, no meu caso, eles têm uns planos. Ah, se eu quiser plano que cobre tal coisa, eu vou pagar tanto. Se eu quiser plano que cobre um pouco mais, vai ser tanto. E a mesma coisa do de saúde. Por exemplo, o meu tem um se for só dentro da província, é tanto. Se for sair, é tanto. Então, é uma coisa que você também tem que olhar direitinho, olhar com calma. Você pode se incluir filhos, incluir esposo, esposa no seu plano. E vale muito a pena, gente. Quando você tem uma empresa com benefícios bons, é muito legal. Outra coisa que eu não sabia aqui, é que o INSS, né? Que é a pensão canadense, é muito pouco. A maioria dos canadenses não sobrevive, não vive, não sobrevive com a pensão. Eles sempre têm um plano de pensão privada. Esse plano você pode fazer tanto individual ou muitas empresas. que as empresas oferecem. Aí tem duas opções. Pelo menos das que já aconteceu comigo. A minha empresa do meio horário, ela tem um plano, um plano privado. Que é uma pensão diferente. Que é com uma empresa. Já que eu estou agora, eles têm uma contribuição que chama RRSP. Que é Registered Retirement Savings. que é um plano aí ligado ao governo, inclusive ligado também já ao Departamento das Taxas. E o que acontece? A sua empresa, ela vai escolher, né? Se ela vai ter esse plano de pensão privada ou RRSP. E você vai fazer, ela vai fazer a contribuição, você faz a contribuição. e muitas empresas vão lá e fazem a contribuição no mesmo valor que você contribui. O que é muito legal. É o que te dá aí, quando você vai aposentar, um salário melhor. Então, assim, gente, eu, na verdade, estou começando a entender como que funciona essa questão do RRSP e da pensão normal. Vou voltar aqui, sim, para explicar para vocês porque eu acho que é uma coisa que muita gente tem dúvida, mas o que eu digo é quando você, se você ainda não tem, vamos supor, um emprego, uma empresa que te oferece esse benefício da pensão privada ou do RRSP, gente, procure seu banco, de verdade. Porque a pensão canadense, pelo que eu tenho lido, assim, a maioria das pessoas recebe em torno, assim, o salário médio de 650 dólares. Então, se você quiser ter o mesmo nível de vida quando você se aposentar, o conselho é faça mesmo a previdência privada aqui no Canadá. Então, gente, é isso, o importante, olha, se você tiver dúvidas, uma coisa que eu sempre faço muito é não ficar com dúvida. Eu vou no RH, eu quero entender, porque se a gente não sabe de todas essas coisas, muitas vezes a gente não usa o benefício, né, e a gente se prejudica. Então, por isso que eu acho importante a gente sempre pesquisar e não é fácil, não é fácil você estar em outro país, é outro sistema, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais, às vezes até dar um sinal vermelho para alguma coisa que você não sabia. Não esquece de curtir esse vídeo aí, dar o seu like, compartilhar, e eu volto com mais vídeos com relação a essa coisa de pensão, de investimento, muita coisa legal vem por aí. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho